Então, aqui no Brasil, você viu o quanto que o general Paulo Sérgio tentou tumultuar as eleições, junto com o Bolsonaro, principalmente, jogando descrédito nas urnas eletrônicas, e se utilizou de generais, de oficiais do exército brasileiro para tentar auditar o sistema eleitoral brasileiro, o sistema de voto eletrônico. Então, quer dizer, essa interferência, ela, de certa forma, está legitimada nesse artigo 142. Os fascistas, os golpistas de ultradireita, fazem uma leitura além. Eles dizem, olha, o artigo 142 permite que as forças armadas façam uma intervenção como poder moderador. Por quê? Se houver uma divergência entre os poderes, qualquer, isso está escrito lá, qualquer chefe de poder pode pedir a interferência das forças armadas para restabelecer a ordem. Então, o que a extrema-direita dizia nas manifestações na porta dos quartéis? Dizia, eu autorizo. Eu autorizo o quê? Eu autorizo que o presidente Bolsonaro convoque as forças armadas para botar ordem no país, para que, principalmente, calasse o Supremo Tribunal Federal, que se confrontava com o Bolsonaro. Então, nós queremos mudar essa redação.